Olá a todos, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou morador de Antônio Pereira e nessa sequência de vídeos que eu pretendo produzir, eu queria trazer para vocês uma discussão do plano de governo dos candidatos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer de todos, porque nós já estamos em setembro e falta um mês para a eleição. Então, dá trabalho fazer esse tipo de vídeo, porque eu preciso planejar, eu preciso ler os planos, eu preciso pesquisar sobre o candidato. E como Ouro Preto é uma cidade relativamente pequena, comparado com as outras cidades grandes, não existe basicamente nada. Sobre o Du Evangelista, por exemplo, eu tive de criar um artigo na Wikipédia, que muito possivelmente vai ser apagado. Então, é difícil achar essas informações. Esse artigo que eu pede, eu criei aqui, ele muito possivelmente está marcando para ser apagado, está vendo? Ele vai ser muito possivelmente apagado. Mas eu vou deixar para vocês, em algum lugar, em algum ponto, eu vou deixar para vocês o artigo que eu escrevi, em formato PDF. Eu baixei aqui o PDF e vou deixar para vocês o PDF, se for apagado. Aí vocês podem ver. Mas eu criei esse artigo e eu coloquei os pontos. É óbvio que o artigo não está perfeito, é óbvio que o artigo precisa ser melhorado. A Wikipédia é isso, a Wikipédia é um projeto internacional que as pessoas vão escrevendo artigos e as pessoas vão trabalhando junto para os artigos melhorarem. Só que tem essa questão, quando você cria um artigo, o artigo passa pela análise de outros usuários da Wikipédia. Se os outros usuários da Wikipédia acharem que aquele artigo não tem, esse artigo está sendo acusado, se você for na discussão aqui, de não ser notório o suficiente, sabe? E é uma coisa que realmente eu não tenho controle. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar para vocês, eu vou deixar para vocês como link, esse artigo especificamente da Wikipédia, com formato PDF. Assim, se for apagado, se alguém apagar, vocês não vão ter problema, né? Como esse vídeo leva tempo de fazer e é difícil de fazer porque tem que pesquisar muito, tudo aqui que eu coloquei na Wikipédia, que eu criei e editei, foi pesquisado, eu busquei em várias fontes. Então, eu vou escolher a ordem, né? Eu escolhi, assim, eu vou falar na ordem de minha preferência para prefeito do Ouro Preto. A minha primeira preferência é o do evangelista. E por que eu tenho a preferência do evangelista? Porque o primeiro critério que eu uso para selecionar um candidato é a ficha limpa, né? Ou seja, apesar de que a lei ficha limpa proíbe o candidato de se elegerem, ela não filtra tudo, né? São alguns crimes específicos que você é proibido de concorrer, né? E no caso dos outros dois candidatos, eles estão todos com problema. O do evangelista só tem um problema, sabe? Porque aqui eu encontrei, né? Pode ter mais, mas dos que eu encontrei publicamente, eu até tive dificuldade de descobrir isso aqui. Isso que eu tive de... Quando eu descobri essas notícias que estão aqui colocadas aqui, eu entrei em contato com pessoas que aparentemente conhecem ele. Aí uma pessoa que conhece, uma pessoa que conhece, confirmou... Porque o artigo que está aqui, você vê que não tem foto, não dá pra saber quem é ele exatamente. Eu fiquei com medo de escrever e sujar o nome do cara. Mas eu confirmei através de uma rede, um amigo meu que conhece um amigo, que confirmou que é ele mesmo. Só que o artigo é obscuro, os artigos não falam diretamente o que é. Assim, é uma acusação de corrupção. Só que assim, dá pra entender que é uma coisa que ele foi pego. Eu não tô defendendo. Dizendo o seguinte, que se você fosse fazer uma espécie de julgamento, uma pessoa que tem uma acusação, mas já foi acusado, já foi condenado e tem acusações mais fortes e mais concretas, ela tá muito mais pior. Então, se você fosse nesse ranking de nome limpo, que é a primeira triagem que eu fiz, né? Os candidatos que eu prefiro, eu fiz uma primeira triagem. Então, a primeira triagem foi de nome limpo. Então, tudo na Wikipedia, né? Se você pegar aqui, eu digitei alguns artigos do Anjo do Valdo já existia e do arte de um já existia também. Eu só dei uma melhorada, foquei um pouco mais nessa parte de nome sujo e nome limpo, que eu acho importante que o eleitor tenha essa informação. Então, na ordem de nome sujo, de preferência, da minha primeira triagem, a do Evangelista, que é o meu favorito, devido a essa questão do nome limpo, se você vier aqui, por exemplo, no outro, que é o Duarte, né? Duarte Junho, né? Que é o Du. Eu só deixo você esse link. Lembra, no caso do Evangelista, o artigo vai ser apagado, muito possivelmente. Se você pegar aqui, ele tem bastante coisa que eu tenho colocado aqui. Eu tenho a CPI de Mariana, que está no nosso blog, vou deixar para vocês o link, né? Lá tem vídeos, inclusive o Alexandre de Moraes se envolveu nessa história. Achei bem curioso, o Alexandre de Moraes se envolveu na história, porque a acusação é de que, aparentemente, uma espécie de colocar vários familiares em poder, em várias posições. Inclusive, o Duarte Junho é deputado federal, o que eu achei bastante bizarro. Você é um deputado federal, você larga o poder do deputado federal para ser eleito prefeito. Eu achei isso muito bizarro, né? O Ângelo Osvaldo, eu não estou dizendo que não exista, mas lembrando que a Wikipédia é um trabalho conjunto. Como é um trabalho conjunto, todos podem editar. No caso do Ângelo Osvaldo, existem algumas coisas, algumas polêmicas, mas ele é bem menor, sabe? Tem algumas acusações, eu acho que ele nunca foi condenado, parece, né? Tem essa questão da Gruta da Lapa, tá tudo na Wikipédia. Mas, mesmo assim, me pareceu que, se você colocasse em ordem de nome limpo e nome sujo para poder decidir quem vai votar, eu percebi que o Duarte, o Duo Evangelista, ele é o melhor. Depois você teria o Ângelo Osvaldo, depois você teria o Duarte Junho. Aqui eu estou colocando a triagem de nome limpo, né? Por exemplo, o Duarte Junho já foi, inclusive, condenado. Se você observar aqui, eu tenho mais de uma condenação dele aqui. Acho que eu contei três condenações, parece, depois vocês podem conferir aqui. E tem, pelo menos, já tiveram uma entrada com cassação, mais de uma das cassações parece que foi negada, não entendi muito bem, o jornal que publicou que foi negado apagou a postagem, né? Eu não sei porquê, não sei se o jornal errou. Eles publicaram dizendo que essa acusação de problema de endereço, que ele fala que tem que ser de Mariana, tem que ser de ouro preso para ser prefeito de ouro preso, né? E, pra gente mentir, é de Mariana, mas isso parece... Ou seja, são tantas coisas que você vai vendo aqui, envolvido aqui. Esse Juliano Vasconcelos, o Alexandre de Moraes fala isso diretamente na reunião lá do Supremo, quando o Alexandre de Moraes, em 2022, ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele fala os nomes dos dois diretamente. Está no nosso blog, né? Só por curiosidade, se vocês quiserem saber mais, está no nosso blog. Todas essas informações que eu estou encontrando, eu estou buscando, eu estou pesquisando, não é uma coisa que eu estou inventando na minha cabeça, eu não estou criando essas coisas, né? Então, eu estou buscando as informações e toda eleitora deveria fazer isso. Aqui tem o CPME de Mariana, eu coloquei no nosso blog. Lá tem o vídeo do Alexandre de Moraes, mas mais especificamente isso aqui, o possível esquema familiar, que é o objetivo de manter no poder vários familiares em vários pontos, e o Alexandre de Moraes fala isso na reunião. Então, é isso, basicamente é isso. Eu vou falar do plano de governo do evangelista. Isso está disponível no site do TSE. Se você vier aqui, se você quiser saber, por exemplo, mais especificamente, você pode vir no nosso blog e tem o plano de todos os candidatos, né? Eu sempre falo o seguinte, como eu disse, a triagem que eu faço do candidato, é a primeira triagem, eu pego o candidato que tem o nome mais limpo, né? No caso, o nome que tem menos problema com a justiça, e depois eu vou analisando as propostas. Você vê aqui no nosso blog, nessa postagem aqui, em todos, são três candidatos, um deles, aparentemente, ele foi negado, mas ele entrou com recurso, que eu passo tudo alguma coisa. Eu já tirei do blog, porque não faz sentido colocar ele aqui. Tem o Duarte, está vendo? Tem embaixo aqui a Wikipédia dele, quem é? Vai para a Wikipédia, saiba mais, vai para o site do TSE. E aqui tem a proposta de governo, dentro da parte de baixo. Todos eles também estão no site do TSE. Apesar que o TSE não tem um link para o projeto de governo. Tem um arquivo que você baixa. E para facilitar a vida sua, eu já coloquei o arquivo direto no blog, porque você não precisa ficar caçando onde está, já está tudo direto para você. O objetivo é sempre ajudar e facilitar para você. O próprio plano de governo do Evangelista, são 21 páginas. E eu não vou fazer tudo agora, eu vou fazer em partes. Aqui eu vou ler partes do plano e vou fazer meus comentários. Fica sempre o convite para o Duarte Evangelista responder, seja de forma direta, seja por um vídeo que ele fizer, não importa a forma como ele responda. A primeira crítica que eu vou fazer, eu gosto de lembrar que a palavra crítica, ela é uma palavra que já vende antigamente. Antigamente essa palavra crítica, ela não era negativa. Hoje em dia nós desenvolvemos uma ideia de que toda crítica é negativa, mas não é. Então toda crítica que eu fizer aqui não é um ataque à pessoa, não é um ataque ao Duarte Evangelista, não é um ataque a ninguém. É meramente eu me expressando com relação à questão do... Veja isso como uma sugestão. É pública, mas é uma sugestão. Eu não sou cabra eleitoral do Duarte Evangelista, então não tem porquê de eu ficar mandando para ele essas coisas privadas. Eu quero... O meu objetivo aqui é o eleitor, é o eleitor ter conscientização. A primeira crítica que eu faria é que eu comecei a ler o plano de governo do Duarte Júnior, mas eu não terminei, talvez eu volte no futuro, mas o Duarte Júnior ficou muito mais bonito, com imagens. E a gente gostando ou não, as imagens já tem um poder muito forte. Você pega o plano do Duarte Júnior, cheio de imagens, com famílias rindo. Então a crítica que eu faria é que esse plano está muito seco. O Duarte Evangelista é mestre, ele tem graduação em engenharia civil, está na Wikipédia, eu coloquei lá. E é mestre em engenharia civil com mestrado. Então isso que parece um trabalho de mestrado, eu digo respeitosamente. Isso passaria em uma banca de mestrado, mas nós estamos falando de uma pessoa que vai ter que lidar com o público. Então assim, ter mais imagens, colocar uma coisa mais colorida, as pessoas que eu gosto de falar, você pega o Joãozinho, essa piada do Joãozinho, só que ele é livre com figuras. O eleitor, em geral, ele é uma pessoa de inteligência média. É tanto que Bolsonaro foi eleito. Bolsonaro é um cara que, ou é estúpido ou finge de estúpido. Mas o eleitor, geralmente, ele tem inteligência, eu queria publicar um livro sobre isso, mas o eleitor, geralmente, eu tenho vários livros, mas esse é um livro que eu quero publicar, chama-se Cérebro Coletivo, que é uma coisa que eu estou trabalhando para publicar esse livro. Mas o eleitor, em geral, ele tem inteligência média. Então, se você tentar falar com o eleitor de forma muito inteligente, o eleitor não vai entender. O Bolsonaro, o Lula, por exemplo, tem um cara que tem uma comunicação muito boa. Você vê que a forma de comunicação do Lula é uma comunicação muito rasa. Porque se você tentar comunicar com o eleitor de forma mais elevada, o eleitor não entende. Então, primeira crítica, colocar mais imagens, colocar um plano de governo com famílias rindo. O plano parece ser bom. Eu dei uma olhada aqui. Estou lendo. Como eu disse, eu vou gravar os vídeos por partes. Nessa primeira parte, eu queria falar das diretrizes gerais do plano. Aí ele fala algumas coisas aqui. Eu achei bem interessante. Adotar um projeto político, econômico, social. Uma crítica que eu quero fazer a esse plano, que eu não li todo, mas eu já vi que o Préstico Plano também tem o mesmo problema. E o Dudu Arches, do Munho, eu li bem mais. Eu também vi o mesmo problema. É que eles não falam nada de valores. Porque você gostando não de admitir, o Ouro Preto está quebrado, até onde eu sei, e Minas Gerais também está quebrado. Então, Minas Gerais entrou com recurso no governo por questão de falência. Estão negociando a dívida de Minas Gerais. Então, sim, fazer ideias, o mais bem intencionado que seja, tem a questão do dinheiro. Nem o plano do Arches, do Munho, nem esse aqui, eu não consegui ver eles colocando, por exemplo, quanto que tem na balança, quanto que tem no caixa, quais são as dívidas. Porque, assim, se eu me lembro bem, não sei se o executivo, que no caso do Arches, ele vai fazer parte do executivo, o executivo só tem 5% do dinheiro que ele pode usar. Porque eu acho que 95% são despesas obrigatórias e 5% são despesas que pode executar. Então, se você pega a quantidade de dinheiro, despesas obrigatórias, como funcionário público e muito mais, e você pega o que você tem em caixa, eles deveriam colocar isso. Essa ideia vai custar tanto, eu tenho tanto em caixa. Se vocês... Eu vi quando o Haddad foi chamado no Congresso para descobrir, o Haddad que é ministro da Economia, se não me engano, eu sempre confundo os ministérios, mas o Haddad foi chamado, que no caso do planejamento é a Tebet, a Tabata. a Tabata. Então, assim, ele foi chamado para dar satisfação. Você viu, assim, que ele falava números o tempo inteiro, né? Eu tenho tanto em caixa, eu pretendo fazer tanto em caixa. É ministro da Fazenda, o Haddad. Então, ele estava o tempo inteiro falando isso, né? Aqui eu não vejo isso, eu não vejo números. Por exemplo, ah, eu vou fazer essa tal ideia, vai custar tanto, eu tenho tanto em caixa, eu pretendo puxar o dinheiro desse lugar, eu pretendo fazer isso, esse imposto ser desviado para esse ponto. Eu entendo que é difícil fazer isso em uma proposta de governo, mas, sei lá, eu acho que os... Eu ainda não li a proposta do Angelo Osvaldo, mas do Duarte Júnior, eu não vi isso, falhou nisso, esse aqui também parece que falhou. Então, o que é você colocar? Propostas, mas colocar números, né? Números baseados no que tem em caixa. Eu acho que esses valores de caixa devem ser públicos, né? Porque, eu não sei, eu não sei, uma coisa que eu não vi nesse plano de governo, que eu não vi, eu não vi nem do Duarte Júnior, é um plano anticorrupção, né? O bolsonarismo ganhou com o plano suposto da corrupção. E nós sabemos que o anterior, o José Leandro, que está na Wikipédia, tinha várias casas de escândalo de corrupção. E a Dilma criou um... O único plano anticorrupção veio do governo Dilma, não é o Bolsonaro, é o governo Dilma. Só que a Dilma enfrentou forte resistência que as prefeituras não implementaram, porque nós não vivemos em uma ditadura. Então, a Dilma criou um plano anticorrupção, que tem 10 anos de... Acho que ia ter 10 anos recentemente de aniversário. Só que o plano ofereceu forte resistência das prefeituras, porque não tem como ela impor os planos. Então, sim, uma pergunta que eu faria, talvez, para colocar no plano, é qual é a sua proposta para tornar o plano o plano da Dilma, o Cef, como euro preto, para evitar, por exemplo, que os casos do José Leandro se repitam. Está na Wikipédia. Nada que estou falando aqui estou inventando. Está na Wikipédia. E no caso do José Leandro, não fui eu quem escreveu. O José Leandro foi das pessoas que escreveram. Então, a pergunta é essa. Aqui não tem nada de corrupção. Quer ver? Vamos ver se vai ter. Só por curiosidade. Eu ainda não li o plano todo. Não li o plano todo. Está vendo? Não tem uma palavra sobre corrupção. Está vendo aqui? Zero. Nada. Nada sobre corrupção. Nada sobre corrupção. Então, sim, a pergunta é, vocês vão deixar a corrupção para o Bolsonaro, para os bolsonaristas? Ou vocês vão falar alguma coisa? Vocês vão falar qual é o plano para evitar corrupção, mas os piores planos do governo é deixar a corrupção rolar solta, porque ela suga o dinheiro, ela faz o Estado ficar ineficiente. Então, vamos continuar aqui. Então, adotar um projeto político-econômico-social que permita mudanças reais e concretas na vida do cidadão. Ok, bonito, né? Eu digo respeitosamente, né? Mudanças reais e concretas. Não entendi muito bem o que quer dizer isso. Achei, assim, interessante, mas achei muito vago. Adotar o planejamento como o princípio básico da exerção. Super importante, né? Super importante como eficácia gerencial, adequada seleção de objetivos. Só que, novamente, assim, isso é perfeito. A gente precisa planejar. E a cidade do Brasil, ela sofre com o problema de planejamento. E eu, no Preto, por exemplo, eu estou no Preto, tem muito problema com o planejamento urbano. Por exemplo, as empresas, elas vêm, colocam peão na região, aquilo sobrecarrega o posto, sobrecarrega a região, pode aumentar o nível de violência. As pessoas ficam no centro da cidade. Eu acho que isso deveria ser planejado para que pessoas novas ficassem na periferia para não perturbar quem já morre na região. Não é demais você pedir que você tenha respeito. Você mora numa região. Eu já morei na Itália. Eu morei seis anos na Itália. Isso não é pedir demais que pessoas que venham na região, elas tenham um certo nível de respeito para quem já mora. Então, aqui, outra parte, rigorosa conduta ética, né? Com transparência. Transparência é, na verdade, uma forma de combater a corrupção é transparência, impersonalidade, objetividade, que ajuda a combater a corrupção. Só que, assim, novamente, eu digo respeitosamente, assim, me parecem palavras vagas. Hoje em dia, com o chat de TBT, eu tenho várias ferramentas que eu criei, você cria essas coisas em segundos. Tudo que está aqui, você pode pedir o chat de TBT para criar para você em segundos, né? Você não precisa de muitas coisas para... Então, assim, uma crítica que eu faria é, talvez, eu mostro de forma concreta, né? De que essas coisas não são coisas vagas, não são palavras soltas, né? Eu não digo isso, eu já, novamente, digo respeitosamente, eu não tenho mais de falta de respeito, mas a ideia é boa, mas eu não consigo ver como vai ser concretizado. Prioridade para a justiça social, especialmente com iniciativas que reduzem as desigualdades sociais. O que eu achei... O que é mais legal é que o Duas Evangelistas está associado ao PSOL e à rede, né? O PSOL, apesar de que os bolsonalistas não gostam do PSOL, o PSOL é um partido importante, tem várias lideranças, como a Bofim, como o Guilhermes Boulos, que são lideranças que ajudam realmente na parte de desigualdade social. Se eu não me engano, a ministra dos povos indígenas, do PSOL, se eu não me engano, a Guajajara. Então, o PSOL que ele está associado, inclusive o Duas Evangelistas está numa coligação barra pesada, na minha opinião, que é o PSOL e a rede. São duas coligações que realmente que acho que vai puxar a orelha dele, talvez, que é uma coisa que me dá um certo nível de confiança, porque ele pegou duas coligações pesadas, o PSOL e a rede. São duas coligações que realmente coligações como que realmente o PSOL está muito associado ao PT, mas o PSOL, como ficou evidente com o Guilherme Boulos, o PSOL não é PT. Apesar de que ele está muito associado, eles trabalham junto, o PSOL e o PT são duas coisas diferentes. Mas são dois partidos que são de esquerda. Algumas pessoas falam que o PSOL é extrema esquerda, não existe extrema esquerda no Brasil. Não existe no sentido de que existe um movimento forte de extrema esquerda, porque o de extrema direita acusa que existe o de extrema esquerda, mas o extremismo de esquerda no Brasil não é forte. Então o PSOL não é extrema esquerda, não existe extrema esquerda no Brasil, não de forma forte. Isso não sou eu que estou falando, tem vários cientistas políticos, tem várias publicações. Então reforma e modernização da prefeitura, achei muito interessante isso aqui. Inclusive no plano do Duarte Júnior, tem isso também, essas coisas. O Duarte Júnior fala, por exemplo, de fazer integração de dados, que é ciência de dados. É muito importante que hoje em dia nós temos o ConectaSus, inclusive o governo federal, na minha opinião, fez um excelente trabalho. Por exemplo, o TSE, o Tribunal Federal, você acha tudo, você acha o quanto cada candidato gastou, o quanto cada candidato recebeu em caixa. Então sim, a transparência, muito importante. A modernização é uma forma de acabar com a corrupção, uma forma de você combater corrupção, apesar de que não mencione aqui diretamente corrupção, uma forma de combater corrupção é pela modernização. Porque se você tem sistemas que as pessoas podem verificar o tempo inteiro, mandar propostas, isso ajuda a combater corrupção. Só que não ficou especificamente para mim como que seria feito. A palavra modernização e reforma é uma coisa muito abstrata. Valorizar os conselhos municipais e organizados como fonte, isso aqui eu achei muito importante, que você descentraliza o poder, que é uma forma de combater corrupção também. Establa ser políticas públicas que possibilitem o planejamento, execução de quantidade de ações, segurança. Também achei muito vago, mas não estou dizendo que nada disso aqui não seja importante, mas me pareceu muito vago essas coisas. descentralizar a gestão, é isso que eu achei muito importante, descentralizar a gestão. Isso porque eu não quero entrar em coisas, eu não quero entrar em detalhes técnicos, mas tem um autor que fala muito isso, o Nassim, que ficou muito famoso por algumas coisas que ele fez, mas a descentralização é muito importante, porque a centralização, além dela aumentar a corrupção, ela também dificulta a gerência, porque às vezes eu estava em um grupo de WhatsApp, do evangelista, mas eu acabei saindo por escolha, eu mesmo saí por escolha própria, mas uma pessoa falou lá que Labras pertence ao Ouro Preto, Ouro Preto é enorme, a gente não para de pensar, então quando você descentraliza, que não tem como uma pessoa sozinha governar o Ouro Preto, Ouro Preto é enorme, são vários distritos, e cada distrito tem sua peculiaridade, então assim, esse microgerenciamento que é feito por Ouro Preto, que é péssimo, é uma coisa muito ruim, o que eu não entendi muito bem, é que como ele fala aqui, centro administrativo regional, isso aqui já existe em Antônio Pereira, eu não entendi se ele vai fazer uma coisa diferente, ou se ele vai fazer uma coisa nova, mas já existe o centro administrativo regional em Antônio Pereira, e eu não entendi porque ele mencionou Santa Rita ou Antônio Pereira, eu não sei se foi um erro, falta de conhecimento, que pode acontecer, mas Antônio Pereira já tem um centro administrativo, eu não entendi exatamente se isso vai ser uma coisa nova, e ou vai ser uma coisa, a coisa, não sei exatamente o que vai acontecer, mas a pergunta que eu falei, por que Santa Rita e Antônio Pereira, eu não estou reclamando, mas por que Santa Rita e Antônio Pereira, mas por que especificamente esses dois locais, sendo que Ouro Preto é enorme, eu não entendi por que Antônio Pereira, eu não estou reclamando, Antônio Pereira, eu não estou dizendo que não seja importante, eu estou dizendo o seguinte, eu queria entender melhor por que escolher esses dois locais especificamente, e uma coisa que também que eu prestaria atenção é que durante o primeiro governo do leitor, nesse caso eu estava em Antônio Pereira, esse caso especificamente eu estava aqui, mas depois eu saí para fazer doutorado, mas eu lembro que eles criaram uma espécie de, tinha dois centros administrativos, tinha um que está na prefeitura, que está até hoje, e tinha o outro do vereador, só que fica evidente que toda vez que você cria um centro administrativo, você cria um cabide de emprego, aí as pessoas que vão para o centro administrativo são amigos do rei, isso é uma forma de corrupção, isso é prevaricação, mas a pergunta é, quanto mais centros você cria, por mais bem-intencionado que seja, você aumenta gasto, você aumenta a possibilidade de corrupção, e você aumenta a possibilidade de cabide de emprego, que é péssimo, então assim, a minha pergunta era, como se vai descentralizar sem ter esse efeito tóxico, esse efeito colateral, que é corrupção, pode aumentar também, infelizmente, e pode aumentar também cabide de emprego, favoritismo, dificuldade de controlar esses centros, mas a ideia é boa, eu concordo com a ideia, só a minha dúvida seria como que a gente vai evitar de ter esses efeitos colaterais. Então, a primeira parte que eu discuti com vocês, a primeira parte que eu discuti com vocês é a diretriz do plano geral, normalmente, eu não vou ler todo o plano agora, eu vou ler aos poucos. A segunda parte que eu já li também, que é a questão de gestão ambiental, eu achei muito importante que ele mencionasse realmente a gestão ambiental, que ele mencionasse com nome, porque a questão ambiental é muito importante para você deixar subentendido, e o Brasil está num momento que a questão ambiental está cada vez mais importante. A época do Lula 1, que a Marina saiu do governo, coisa e tal, saiu por conta própria, não existe, mas tanto que a Marina voltou e a Marina dá entrevista falando que o próprio Lula buscou ela, o Lula quis ela no governo. Então, sim, nós estamos num momento que a questão ambiental não é mais uma questão de abraçadores de árvores, idealistas, que eles gostam, o que eles gostam de chamar. Então, sim, a gestão de desenvolvimento ambiental, super importante, é mencionar. Então, sim, essa parte nascente de água, eu também acho bizarro isso, que a gente, a água é uma das coisas mais importantes, mas as pessoas fazem, a Vale, por exemplo, lá dentro tem cachoeiras, as pessoas constroem, eu morei na Itália, eu lembro que uma construção foi parada, porque estava perto da nascente de água. Então, sim, é bizarro que no Brasil a gente deixa uma das coisas que é tão importante que são as nascentes de água sendo dominadas por pessoas, grupos e muito mais. Então, sim, só que, novamente, a proposta, ela não fala nada de como isso vai ser feito, não fala, são coisas vagas, eu digo respeitosamente. Eu queria ver uma coisa mais concreta, mas eu entendo que eleições, eu não sei exatamente, eu não sou candidato, eu não sou cabra eleitoral, eu não sei exatamente como que eles vão fazer isso de forma que vale a pena. Então, construção de coletores sanitários para melhorar a qualidade de rios, coletores sanitários, eu também, essa ideia aqui já é um pouco mais concreta, que eu gosto de lembrar que o Eduard, evangelista, ele é engenheiro civil, então você vê que ele está construção, 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 porque, assim, cada pessoa traz uma visão para gestão, por isso que é importante às vezes você ter gestão, você mudando a gestão, então é muito comum que o engenheiro vai ter essa visão mais de construção, o que não é uma crítica, o que não é uma coisa negativa. Eu não entendi essa, na verdade, eu fiz uma pesquisa no Google aqui, eu fiz uma pesquisa no Google, e é curioso mesmo que a gente não tem construção, a gente não tem, se você vier aqui no Google aqui, ele fala, mas é verdade, uma outra crítica que eu queria fazer também é que eles colocam referências, referências a artigos na mídia, eu fiz manualmente, mas realmente não tem, está vendo, esgoto, solto, tem ouro preto, isso é uma coisa boa, está vendo, esse artigo de 2024, um artigo recente, está vendo, então essa ideia é boa, é importante, é uma crítica que eu faria, colocar referência, que é bom a gente ter referência, pode colocar como nota, como ele é engenheiro civil, ele é mestre, ele já deve estar acostumado com isso, então a construção de extração do tratamento de esgoto, super importante, construção de reservatórios, regulatórios, sistema de abastecimento de água, uma crítica que eu faria, exatamente, eu não sei o que quer dizer com reguladoras, mas Antônio Pereira, por exemplo, Antônio Pereira, eu já fiz essa crítica meio antiga, acho que é antes de eu fazer mestrado, depois de eu fazer, não sei, mas nós não temos um planejamento centrado de saber quanto de água que tem na caixa, por exemplo, água na caixa, fazer uma espécie de, eu sou engenheiro de produção, então eu me especializei em pesquisa operacional, então eu consigo ver, às vezes é isso, eu sinto falta disso, de você ter um planejamento de abastecimento de água, água é tão importante, saber quanto a entrada, às vezes é uma coisa simples, você calcular a entrada de água, e calcular o consumo de água, aí você tem uma ideia, por exemplo, do tempo que a reserva de água, se por exemplo, tiver um desabastecimento total, o tempo que vai demorar, ou por exemplo, o caso da Vale, por exemplo, se a Vale, por exemplo, se a barragem da Vale estourar, por exemplo, isso vai quer dizer que as nascentes serão comprometidas, deveria ter uma espécie de reserva de água, para se isso acontecer, para que a população sobreviva alguns dias, antes de até que chegue aos caminhões, o people, por exemplo, porque grande parte da água que chega, em muitas casas, são águas correntes, essas águas correntes, quando a barragem, se a barragem estourar, por exemplo, se a barragem estourar, por exemplo, essas águas serão todas contaminadas, o que quer dizer, na prática, que será quase imediatamente a contaminação das águas, então, eu daria uma sugestão de ter um planejamento para o possível, e a questão da Vale, por exemplo, você não vê nenhum planejamento mais forte. Fortalecimento da Secretaria de Meio Ambiente, acho super importante, quando, novamente, eu sempre sinto falta de uma coisa mais específica, talvez ele, eu não preciso nem colocar diretamente aqui no plano, você pode colocar um link para um outro documento, especificando cada ponto aqui, não precisa nem colocar na proposta especificamente, pode colocar um link externo, uma página, porque o do evangelista, ele tem uma página, você vê aqui, do evangelista, eu achei muito legal o que ele fez, eu achei muito bacana, está vendo aqui, do evangelista, ele tem um site, então, ele pode colocar nesse site aqui, o site é dele, então, ele pode colocar um link, com o link, está vendo, com especificações aqui, isso aqui é uma contribuição minha, ele pode colocar aqui, está vendo aqui, não tem as especificações, tem o programa de governo, o programa vai para esse ponto aqui, que acaba, aqui mesmo, ele pode colocar o link, os links, para ajudar, a gente já ter um pouco mais de informação, eu digo assim, quem é mais curioso como eu, então, promover a municipalização do plano de limpeza urbana, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, eu não entendi muito bem, mas eu pesquisei no Google, e tudo mais, eu acho que ele quer dizer com a, eu sempre erro o nome, a Sunny Ouro, eu sempre falo de Sunny Ouro, mas Sunny Ouro, a Sunny Ouro, eu acho que ele quer dizer trazer Sunny Ouro de volta, porque se você observar, as polêmicas, inclusive, o Antônio Pereira, a Sunny Ouro apareceu na pesquisa que eu fiz local, ela apareceu como uma coisa muito importante, ele fala promover a implementação e requalificação de um programa de saneamento, promover a implementação de um, melhorar a logística de gestão de todos os parques ecológicos, promover a renovação do conselho, promover a utilização da questão do aproveitamento de resíduos, é muito importante, pressionar por melhorar, falta um erro aqui, mas não me preocupa, eu com medo desses erros também, os meus livros, eu faço revisão contínua, mas tem um erro aqui, eu faço revisão contínua para os meus livros, como é que tem erro. Incentivar a utilização de embalagem é muito importante, o Antônio Pereira já tem, na verdade, um sistema de, o Antônio Pereira tem um sistema de coletas, a gente tem, uma coisa, uma crítica que eu faria, talvez, é os lixões, eu estava lendo recentemente, que Ouro Preto, nós ainda temos lixões, inclusive, se não me engano, tem um lixão, ali em cima, ali indo para a Mariana, que é de Antônio Pereira, os lixões, é uma coisa patética, não sei se a gente que já foi, o mundo inteiro já está atacando os lixões, é um problema difícil de resolver, mas o problema dos lixões é que eles contaminam os lençóis de água, eles, eles, o lixo não desaparece, então, ele fala muito aqui no Evangelista, ele fala muito de plano de resíduo, que é muito importante, é isso mesmo. Aí tem que, mas o que eu senti falta é um plano um pouco mais detalhado, incentivar a utilização de embalagens renováveis é muito importante, eu moro na Itália durante muito tempo, isso já é uma coisa meio que um padrão lá, no Rio de Janeiro, eles estavam cobrando por embalagens, no supermercado, você tinha que pagar pelas embalagens, era uma forma de tentar diminuir a quantidade de embalagens, eu lembro que eu comecei a usar embalagens em Antônio Pereira, eu lembro que o Paraíba, o Paraíba achava engraçado, eu sempre trazia sacola de casa, hoje em dia eu uso sacola, mas eu reaproveito a sacola como lixo, em vez de comprar sacola de lixo, eu utilizo, eu tento fazer várias coisas para ajudar a diminuir a quantidade de plástico, incentivar a utilização de embalagens renováveis, muito importante, desenvolvendo o metropolano de gestão integrada em municípios e cidades com confidência, integração sempre importante, mas lembrando que ele prometeu descentralizar, então a integração tem que ser feita com cuidado para não centralizar, implementar coleta seletiva por meio de poder público, já tem coleta seletiva, eu não sei se é porque ele está com dificuldade de, eu digo respeitosamente, ele está com dificuldade que o Antônio Pereira já tem coleta seletiva, a gente já tem coleta seletiva, inclusive tem uns problemas muito bons em Antônio Pereira, não sei se os outros distritos têm, mas talvez sirva como exemplo, tem um pessoal aqui em Antônio Pereira muito ativo, eu esqueci o nome do rapaz, mas um pessoal bem ativo em Antônio Pereira, já tem a coleta, tem o caminhão, tem o pessoal que mexe com reciclagem, incentivar e divulgar sim a tecnologia ambiental muito importante, mega, ultra importante, porque a concentralização da população é muito importante, você ter a educação ambiental, incentivar, incentivar, incentivar os fiscais para reduzir o seguro de resíduos produzidos por empresas com rejeito de mineração, isso aqui é um grande problema, porque essa barragem da Vale aqui, esses rejeitos de mineração eles ficam, então, e como eu já havia comentado no vídeo anterior, quando eu falei lá do vídeo da questão da reunião da Vale, eu havia comentado lá, a participação do prefeito, dos vereadores, é muito importante, porque ajuda, quanto mais pessoas participando, criando leis, passando leis, passando incentivos fiscais, isso ajuda a gente a combater, porque a Vale não pode ficar sozinha e combatendo ela mesma, porque é conflito de interesse, então a gente tem que ter o poder público também, criar pontos de coleta para logística reversa, usando a palavra bonita, que é muito importante, inclusive eu tenho um livro de logística reversa que eu sou engenheiro de produção, não fui escrever o livro, o livro é que eu comprei, é muito importante, então você vê que o Eduardo Evangelista é engenheiro mesmo, isso aqui é papo do engenheiro, e é muito importante, eu sempre brinco que o engenheiro é um excelente político, porque o engenheiro sabe trabalhar com complexidade, você vê que ele está usando logística reversa, é meio que o, para mim na época que eu fiz engenheiro de produção, eu tenho 10 anos que eu formei, na época era meio que o estado da arte, era meio que logística reversa, era meio que aquela coisa que tipo, aquela coisa assim, tipo, o estado da arte, talvez uma coisa que eu faria, uma crítica que eu faria também para o, porque o Duarte Evangelista é um engenheiro civil, é uma crítica que eu faria, não é uma crítica que uma sugestão na verdade, é com relação a o que a gente chama de smart grid, se vocês não sabem o que é smart grid, eu estou falando de logística reversa, então eu vou falar para a palavra bonita, smart grid, eu participei de vários eventos científicos, inclusive um dos eventos científicos que eu participei foi o Porto de Galinhas, no Brasil, smart grid é um sistema de eletricidade que as pessoas façam com que a rede elétrica fique resistente, em Antônio Pereira a gente fica direto sem energia, e o smart grid é para evitar que isso aconteça, eles fazem com que a rede elétrica fique fechada em compartimentos, então quando uma seção da rede elétrica ela sofrer algum dano, ela não derruba a rede inteira, aqui em Antônio Pereira a gente fica direto sem energia, porque às vezes um poste dá problema e derruba tudo, isso acontece porque muito possivelmente a rede elétrica está toda criada em sequência, o que é o seguinte, que um ponto cai, cai a rede inteira, então eu podia colocar no seu plano, eu sei que o plano já está pesado, já tem coisa demais, já está fazendo logística reversa, o que é muito bom, por sinal, promoveu o compartilhamento de conhecimento tecnológico utilizado pelas associações catadoras, daqui a Antônio Pereira tem um grupo forte, já está bem forte e avançado, pode talvez fazer transferência de conhecimento com outros pontos, isso ajuda a todos, promoveu a política incentivar fiscal, o que tem que tomar cuidado com essa política de incentivo fiscal é que o governo atualmente, o governo federal está tentando parar isso, o Haddad já está lutando para parar com o incentivo fiscal, porque muitas vezes o incentivo fiscal é feito como remenda, e uma vez que você dá o incentivo fiscal a um grupo, é difícil tirar, você vê lá que a reforma tributária é para acabar com essa palhaçada de esse retalho, eles não conseguiram acabar com o incentivo fiscal, por exemplo, de empresas, de turistas, porque uma vez que você dá o incentivo fiscal, é difícil tirar ele, quem ganha o incentivo fiscal ele não quer ceder mais, então, toma muito cuidado com esse incentivo fiscal, porque o incentivo fiscal, como o Haddad fala, o ministro Haddad fala muito isso, incentivo fiscal é custo, é gasto, incentivo fiscal não é de graça, quando você dá o incentivo fiscal para alguém, você está basicamente deixando de cobrar o imposto para que a pessoa faça alguma coisa, mas quando você deixa de cobrar o imposto, você afeta a receita do Estado, do lugar, em Antônio Pedro, ouro preto já está quebrado, até onde eu sei, não sei se você conseguiu, então assim, você deixar de receber, deixar de coletar receita para a região, isso tem consequências, isso quer dizer menos arrecadação, incentivar a criação de centros de compostagem, eu não sei o que quer dizer com isso, é compostagem, essa palavra compostagem é nova para mim, devo confessar, não sei o que é um centro de compostagem, de adubo, parte de adubo, é muito importante também, é muito importante, que vai evitar o uso de adubos tóxicos, criar mecanismos de interação dos produtos de resíduos e catadoras, muito importante também, mapeamento de vegetação, muito importante também, instalar mais locais para destinação de restos de óleo, pilas, muito importante também, investimento na universidade em relação ao treinamento básico, muito importante, porque isso aqui é um programa federal, a federação, é o Lula e a Gatopla que está fazendo isso, na verdade isso faz parte de uma lei que foi passada no governo Bolsonaro, porque o que pareça passou uma coisa de pressa no governo Bolsonaro, investir na implantação de patrimônio ambiental, muito importante, eu tenho vários projetos sobre isso, eu criei um projeto internacional, que vocês podem achar aqui, eu criei um projeto internacional que chamou atenção, meu projeto já chamou atenção, chamou atenção porque algumas espécies estão aqui, se você for que é em Beleta Natural, eu tenho um projeto aqui, aqui eu faço cadastro de mais a região, esse é um projeto internacional, aí eu coloquei no site que teve uma espécie minha que já entrou para o, está vendo essa espécie aqui, teve uma espécie que eu cadastrei aqui, está no meu nome, é o Sabiá do Campo, ele está como, ele foi marcado, ele foi colocado, ele foi escolhido pelo, ele foi escolhido por uma organização internacional, essa organização, ela é a Global By Diversity Information Facility, que é uma rede internacional em infraestrutura de dados financiados pelo governo de todo o mundo, então assim, esse tipo de organização, e o Brasil já tem parceria com a Suéria, com a, com a, fugir o nome, fugir o nome agora, não é a Suécia, é um outro país que, é uma monarquia na verdade, mas ele ajuda muito o Brasil, fugir o nome do país, ampliação, coleta seletiva, muito importante, lembrando que a Antônia Pereira tem, exemplo para dar, dá para melhorar, a gente está dando exemplo, apoio à estruturação de serviços municipais, no Jornal da Água, do Jornal da Água, então assim, a educação é muito importante, mas a gente vai voltar a educação em outro vídeo, né? Então é isso, basicamente pessoal, eu vou fechar aqui, lembrando, isso aqui na verdade tem como objetivo ajudar a discutir, a conversar, eu não quero diminuir o candidato, eu não quero, mas a gente, mas eu acho que, eu sempre brinco que os maiores sinais de um bom candidato é o candidato que aceita crítica, aquele candidato que não quer ouvir crítica, é um candidato que não deveria estar no poder, porque qualquer forma de poder, seja empresarial, seja especialmente poder público, a pessoa vai ter que lidar com crítica, ela gostando ou não, lidar com crítica não é somente esquivar da crítica, soltar uma palavra bonita, soltar uma espécie de espelhamento, que quando você fala uma coisa a pessoa confirma que é importante, mas ela basicamente não mostra nada de que realmente entendeu o que você falou, e às vezes o político faz muito isso, de espelhamento, essas coisas, esses trocos baratos, então basicamente é isso, abração a todos, voto com consciência, voto com informação. Obrigado.